Nos vídeos anteriores a gente viu como todo o terrorismo de Estado da Inquisição do processo de caça às bruxas reprimiram a classe trabalhadora do proletariado como um todo e quebrou com a solidariedade de classe minando o poder coletivo de resistência às mudanças que estavam sendo impostas naquele início de capitalismo da época. Nos vídeos anteriores também a gente viu que foi no processo de tortura, no processo de fogueira, onde se forjaram os ideais de feminilidade e domesticidade da mulher que a gente conhece nos dias de hoje. No dia de hoje eu queria dar continuidade um processo da ciência e seu papel na construção de um conhecimento entrando mais especificamente na ideia do corpo, na ideia do corpo da mulher que passou a ser conhecido e acessível, que passou a ser domesticado e trilhou-se um processo no qual as mulheres mesmas passaram a desconhecer e ter um distanciamento em relação aos seus corpos muito diferente do que tinham na Idade Média. Como a gente viu, a ciência surgiu desse processo de separar natureza e cultura, sociedade e natureza, razão e emoção e a partir daí a visão científica muitas vezes se impôs, teve seu papel como a construção de um uma deslegitimação dos saberes femininos, dos saberes reprodutivos a respeito dos seus corpos, a respeito do parto, a respeito de aborto, a respeito de controle de natalidade. Como a gente estava num momento em que o Estado precisava de cada vez mais força de trabalho para colocar as pessoas nas rédeas curtas, observou-se um momento de afastamento de todo o saber das parteiras, das curandeiras e, para substituí-las, veio o saber masculino, o saber dos médicos, o saber calcado, então, na ideia científica e que, pela primeira vez, então, tomou, tirou da mulher esse poder sobre os corpos. Esse papel da ciência, como a gente já viu, se construiu em cima de uma campanha de terror e em nenhum momento a ciência tomou posição das mulheres. Silvia Federici vai falar dessa crítica, que o que acabou foi que, então, a ciência não foi neutra, a ciência não se posicionou, na verdade, mas não se se posicionando, ela estava legitimando o papel do inquisidor, legitimando a campanha de terror e legitimando a sua visão de mundo em cima dos saberes tradicionais. A partir daí, a medicina tradicional, a medicina que a gente conhece hoje, conseguiu erigir uma muralha de conhecimento indisputável, inacessível e estranho para a maioria das pessoas. Foi aí que se gerou o distanciamento do médico com os normais, as pessoas normais que não conhecem os seus corpos. Dito e suposto, é possível que a gente se questione, mas o que aconteceu no pós-caça às bruxas? O que aconteceu neste momento em que a ciência, ela se projetou, ela se constituiu como legítima? Em detrimento de um saber mais popular, de um saber mais pautado numa lógica não cartesiana, um saber mais articulado com questões não tão claras e não tão visíveis, a racionalidade científica. O que acontece é que o que está por trás disso foi que essas crenças mágicas e mesmo o papel dos magos na época, eles não foram substituídos e, é claro, até hoje a gente tem essa questão do curanderismo, das crenças populares, da medicina popular, nada disso, a inquisição não foi capaz de extinguir tudo isso, mas na verdade ela promoveu um estado de terror permanente tão forte que por um determinado momento essas práticas passaram a ser menos, abafou-se essas práticas, elas não morreram, elas resistiram, mas a partir de um determinado momento, com tanto terror, com tanta campanha de morte e extermínio, em determinado momento a burguesia, vai dizer Silva Federici, a classe dominante, se sentiu segura com relação ao seu poder e não porque as pessoas estavam mais ilustradas, elas estavam mais conscientes, elas estavam comprando mais o discurso científico, mas simplesmente porque elas fizeram uma campanha de terror tão forte que eliminou tanta gente, que matou tanta gente, que a partir daí ela se sentia segura e com bases suficientes para colocar o desenvolvimento do capitalismo cada vez mais em curso. Então, essa vitória do capitalismo, ela não foi só uma vitória de ideias, de ideais iluministas, da razão, ela foi sendo construída com base nessas mortes todas e a partir daí, por mais que houvesse a legitimidade do discurso racional, as práticas continuaram existindo, só que aí elas não foram mais colocadas no patamar de algo perigoso. Era até engraçado, era até, digamos assim, uma piada dizer que um feitiço teria o mesmo papel que um experimento científico. Então, elas passaram a ser deslegitimadas agora num outro patamar, num patamar do risível, do ridículo ou daquilo que não tem validade científica. Mas isso só depois de uma grande campanha de muito tempo, de muitas mortes, de muito extermínio de mulheres. Um outro elemento interessante que a gente tem que entender, e aí eu me remeto à ideia que Foucault traz na história da sexualidade, em que começou-se a falar sobre um sujeito, sobre a sua sexualidade. Em determinado momento, Foucault vai dizer que tem a questão da pastoral, da confissão e que, na verdade, a proibição fazia com que a explosão discursiva sobre o assunto do sexo fosse muito maior nesses momentos da confissão. E ele falava que esses momentos de confissão alimentavam ainda mais o discurso sobre a sexualidade, tornando, fazendo com que as pessoas cada vez mais falassem sobre esse mesmo tema. É possível a gente discordar um pouco, como faz Silvia Federici, e comprar a ideia dela de que, na verdade, num momento de tortura, num momento de repressão, esse discurso, ele não foi desencadeado, o discurso sobre o sexo não foi desencadeado como uma alternativa a essa repressão, mas ele foi usado pra transformar a sexualidade feminina em trabalho. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que, assim, Foucault, no momento que ele fala da história da sexualidade, ele não vai dizer, olha, pras mulheres funciona desse jeito, pros homens funciona desse jeito. Ele trata todos com o mesmo discurso universalizante, indiferenciado, de gênero neutro, como se todos os processos que estavam em curso nessa época tivessem a mesma consequência, tanto pra homens quanto pra mulheres. E a gente sabe que não é muito assim que as coisas aconteceram. Silvia Federici vai mostrar como, diferentemente de uma relação mais mútua de prazer entre confessionário e confessor, que ficou estuda na questão das pastorais e do confessionário, o discurso dentro da Câmara de Tortura, o discurso das mulheres e toda a linguagem produzida a partir daí, que serviu, na verdade, pra justificar a construção da diferença das mulheres e o primeiro passo pra tornar a própria ideia da sexualidade feminina como algo a ser, primeiramente, considerado de outro mundo, do mundo natural, do mundo do descontrole, pra que seja, então, domesticado em favor da sociedade capitalista e transformar a sexualidade feminina em trabalho. Já que a sexualidade feminina seria usada, então, não só pra produzir mais trabalhadores, produzir novas vidas que serviriam ao trabalho, como também o seu controle e toda a sua forma de lidar serviria, toda a sua disciplina da sexualidade também serviria pra construir um ideal de mulher, um ideal de feminino, calcado, pautado na questão do desenvolvimento de uma disciplina corporal, do mundo burguês, da criação de tabus da sexualidade. Sendo assim, a Caça às Bruxas teve um papel fundamental no desenvolvimento dessa disciplina do feminino, dessa disciplina do feminino, dessa disciplina do corpo feminino, na criação de tabus em cima do corpo feminino em torno da sexualidade e também na construção da ideia de que a sexualidade feminina é perigosa e serve pra enganar os homens, serve pra obter um poder ilícito, que muitas vezes não é justificado, a sexualidade não procriativa, ela é condenada, assim como a esterilidade, a incapacidade de gerar vidas é condenada numa sociedade que quer que o corpo da mulher seja utilizado pra procriação e pra geração de cada vez mais força de trabalho. Então, se em determinado momento o papel da bruxa, o papel da profissional do sexo, elas eram durante a Idade Média, tinham relegado um papel social importante pra comunidade, realizando serviços sociais importantes, isso é criminalizado e isso é deixado de lado como se elas fossem, prostitutas e bruxas fossem várias e não úteis à sociedade. Todo esse processo de perseguição às mulheres, à curanderia popular, às bruxas, culminou então num momento que a gente viveu no século XX de muita expropriação, de muita espolhação do corpo feminino e de relegar o papel da mulher à esfera doméstica. Nada disso faria sentido se não tivesse tido caça às bruxas, nada disso teria acontecido de fato. E quando a gente pensa, então quando a Isabelle Stanger fala de reativar o animismo, de reativar, de trazer a narrativa de volta desses conceitos, significa que a gente vai de fato desobedecer aquela máxima que a ciência impôs à humanidade ocidental de que você não retrocederá, você não voltará ao que era antes da ciência. Isso é uma proibição, é um tabu moral que a ciência colocou, mas que a Isabelle Stanger permite a gente revisitar e tratar isso de uma outra forma, essa racionalidade científica hegemônica, que pode ser entendida assim como produto de um processo maior de colonização e que agora a gente tem chance de desafiar e a gente tem chance de olhar com outros olhos todo esse processo e pensar o que a gente quer manter e o que a gente não quer manter. O que a gente pode fazer hoje, o que a gente pode reconsiderar. Não significa dizer que voltaremos a ser animistas, até porque a Isabelle Stanger não vai dizer que as pessoas eram animistas no passado, mas uma maneira de repensar os agenciamentos e a forma como a gente encara o mundo, a sociedade e suas relações, considerando outros seres, considerando o que a gente chama de natureza, outras formas de vida que estão além dessa binaridade que foi criada pela ciência. A gente tem que desmembrar e desmistificar todos esses agenciamentos que existem no mundo e que a gente não considerou a partir do momento que a gente criou essa dualidade. A gente não está sozinhos no mundo, é o que a Isabelle Stanger vai dizer, e cabe a nós então criarmos explicações da realidade que condizam, que passam jus a essa afirmação.